E o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania chegou a mais estados do Nordeste. Combater o crime e a violência, em especial contra as mulheres, é o foco na nova etapa do Pronace. O ministro Flávio Dino tem percorrido o Brasil fechando parcerias que fortaleçam a segurança pública e promovam a cidadania nas regiões mais vulneráveis e com altos índices de violência. Que é isto que nós estamos fazendo, um mutirão em favor da segurança pública no Brasil. O governo federal vem entregando equipamentos para policiamento ostensivo e investigações. São viaturas, armas, munições, coletes e drones. O ministro da Justiça também está repassando aos estados dinheiro proveniente do Fundo Nacional de Segurança Pública. Em Maceió, Flávio Dino anunciou recurso para as polícias do estado. Estamos também entregando mais armamentos ao estado, uma contribuição para esse esforço de revalorização das polícias. A ajuda já chegou a alguns estados, como Rio Grande do Sul, Paraná, Piauí e Ceará. Agora foi a vez de Alagoas, Bahia e Sergipe. Como um dos eixos do Pronace 2 é a redução dos índices de feminicídio, os três governos receberam viaturas para as patrulhas Maria da Penha e assinaram parceria para a construção da Casa da Mulher Brasileira. Que é um espaço de integração do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, delegacias de polícia, serviços de atendimento à mulher. Um investimento aproximado de 14 milhões de reais. De modo que nós estamos hoje aqui numa agenda de mais ou menos 20 milhões. Acho que está bom para começar a semana.